Bem-vindo, touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1 de setembro de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, touro, você está em um momento crucial da sua vida, um dia em que as energias do universo parecem se alinhar a seu favor, dando a você uma sensação de paz e estabilidade que você tanto ansiava. Depois de um período cheio de desafios e mal-entendidos, você finalmente consegue encontrar o equilíbrio que tanto ansiava. É como se as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixassem perfeitamente, permitindo que você desfrute de uma serenidade profunda. Este dia convida você a refletir sobre o caminho que você tomou, reconhecendo que os altos e baixos que você enfrentou foram parte de um processo de aprendizado essencial. O símbolo do yin e yang é especialmente relevante para você hoje, touro. Ele representa a dualidade que você aprendeu a integrar em sua vida, a coexistência da luz e da escuridão, o equilíbrio entre o bem e o mal. Hoje, este símbolo lembra que você atingiu um ponto de harmonia onde todos os aspectos da sua vida fluem com facilidade. Na área amorosa, se você tem uma pessoa especial em sua vida, notará como as tensões e os conflitos começam a se dissipar. É um dia ideal para ter conversas sinceras e profundas que fortaleçam ainda mais o relacionamento. A energia da justiça divina está presente, indicando que tudo o que você passou com essa pessoa serviu para consolidar um vínculo que é, em essência, indestrutível. Esse amor, que superou provas difíceis, está mais forte do que nunca hoje, como um pacto selado pelo destino. Para os taurinos solteiros, hoje traz consigo uma energia transformadora. Você está fechando um ciclo e abrindo as portas para novas oportunidades no amor. No entanto, você deve estar atento a esses sinais que sua intuição lhe envia, pois você pode conhecer duas pessoas que despertem seu interesse. Nem todas terão as mesmas intenções. Por isso, é crucial que você observe com cuidado e escolha sabiamente. A lua o avisa sobre possíveis decepções, mas também o guia para a pessoa que pode realmente lhe oferecer um amor sincero e duradouro. Profissionalmente e financeiramente, este é um dia de novos começos. A incerteza que você sentiu no passado está começando a se dissipar, dando lugar a um período de estabilidade e satisfação. O as de copas sugere que você não está apenas vivenciando um renascimento emocional, mas também uma alegria renovada em seu trabalho. Você está em um lugar onde pode finalmente aproveitar o que faz, sabendo que cada desafio superado valeu a pena. Hoje é um dia para comemorar, touro. O universo está convidando você a reconhecer que seus desejos mais profundos estão em processo de se tornar realidade. Você trabalhou duro, manteve a fé e agora pode colher os frutos de seus esforços. Este é um dia para ser grato, celebrar com aqueles que você ama e confiar que a estrada à frente será cheia de bênçãos e triunfos. Lembre-se, touro, que o melhor ainda está por vir. Continue confiando em si mesmo e nas energias do universo, porque hoje marca o início de uma fase de amor, sucesso e satisfação que durará ao longo do tempo. Aproveite cada momento porque você o merece. Leitura de tarô de hoje para seu signo Força Touro, hoje é um dia em que sua resiliência e determinação serão colocadas à prova. Você passou por desafios que o esgotaram, mas a carta Força lembra que dentro de você existe um poder imenso. Mesmo que você se sinta cansado ou desanimado, lembre-se de que você tem a capacidade de dominar qualquer situação negativa que enfrentar. Este é um momento para agir com coragem e não deixar que a adversidade o domine. O Mágico Esta carta convida você a acreditar em suas habilidades e sua capacidade de manifestar mudanças positivas em sua vida. Há algo que você tem desejado ou planejado, e o Mágico lhe diz que é hora de agir. Não subestime suas capacidades. Você tem as ferramentas necessárias para transformar seus sonhos em realidade. A mensagem é clara. O que parecia impossível agora pode se materializar se você colocar seu foco e energia nisso. O Rei de Espadas Aqui uma figura aparece em sua vida, possivelmente alguém com quem você teve uma conexão profunda no passado. O Rei de Espadas, embora possa parecer distante ou frio, está lidando com seus próprios sentimentos e decisões. Algo difícil pode ter acontecido entre vocês. Algo que deixou feridas. No entanto, esta carta sugere que esta pessoa está começando a se conectar com suas emoções, e isso pode trazer uma surpresa para você. O Seis de Espadas Esta carta indica uma mudança importante. Um movimento de uma situação difícil para águas mais calmas. Você pode sentir que está preso em um ciclo de dor ou angústia, mas o Seis de Espadas garante que você está no caminho da cura e da paz. Este é um momento para deixar de lado o que não lhe serve e seguir em frente para novas oportunidades que estão logo ali na esquina. O As de Ouros Finalmente, esta carta fala a você de um novo começo, especialmente no reino financeiro ou material. O As de Ouros simboliza abundância e prosperidade chegando à sua vida, mas também requer que você esteja disposto a aceitar essas novas oportunidades. Você pode receber uma oferta ou encontrar um recurso inesperado que lhe permita crescer e florescer em um projeto ou situação financeira. Touro Hoje é um dia para se reconectar com sua força interior e lembrar que você tem o poder de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Mesmo que você possa enfrentar desafios, confie em suas habilidades para superá-los. Há uma poderosa energia de mudança ao seu redor e, se você agir, poderá manifestar grandes coisas em sua vida. Comunicação e decisões serão fundamentais hoje, especialmente em relacionamentos pessoais e projetos financeiros. Permita-se sonhar alto e não tenha medo de abrir mão do que não lhe serve mais. Novas e emocionantes oportunidades estão ao seu alcance. Você só precisa estar aberto para recebê-las. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, touro, você está em um momento muito positivo em termos financeiros. As dificuldades econômicas que você pode ter enfrentado no passado estão começando a se dissipar e você pode sentir que as coisas estão finalmente tomando um curso mais favorável. O As de Copas, em sua leitura, sugere um novo começo, não apenas no amor, mas também na área financeira. É um dia para se abrir para novas oportunidades que podem se apresentar inesperadamente, dando a você a possibilidade de melhorar sua situação financeira. É possível que durante este dia você receba notícias sobre um investimento ou um projeto que você havia deixado em espera e que agora mostra sinais de prosperidade. Sua capacidade de tomar decisões inteligentes nesta área será crucial, então confie em seu instinto e na experiência que você acumulou ao longo do tempo. Este é um momento em que riscos calculados podem trazer grandes recompensas, desde que você mantenha a serenidade e o equilíbrio que o caracterizam. Também é um bom dia para rever suas finanças pessoais e fazer ajustes, se necessário. Talvez seja hora de estabelecer um orçamento mais sólido ou considerar novas maneiras de aumentar sua renda. A chave é não deixar a incerteza paralisar você, mas sim usá-la como um ímpeto para explorar novos caminhos e estratégias. O número 22, que é seu número de poder hoje, lembra você da importância de manter uma abordagem equilibrada em todas as suas decisões. Quanto à sorte, você se encontrará em um dia em que as energias fluem a seu favor. Se você tiver que fazer uma aposta ou tomar uma decisão importante, os astros estão a seu favor. No entanto, é essencial que você haja com sabedoria e não se deixe levar por impulsos. A sorte está do seu lado, mas deve ser acompanhada de decisões bem fundamentadas. Hoje, coincidências não existem. E tudo o que acontecer terá um propósito claro em seu caminho para a estabilidade e prosperidade. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para One Degree de setembro são 6, 7, 15, 24, 26, 35. Amor diário. No amor, touro, hoje é um dia cheio de harmonia e tranquilidade. Se você está em um relacionamento, sentirá como as tensões que podem ter surgido no passado se dissipam, dando lugar a uma atmosfera de paz e compreensão mútua. Este é um dia perfeito para aprofundar a conexão com seu parceiro, pois o equilíbrio que vocês alcançaram se refletirá em conversas sinceras e momentos de cumplicidade. A justiça divina está agindo a favor do seu relacionamento. E tudo o que vocês passaram juntos serviu para fortalecer um vínculo que agora parece mais forte do que nunca. Para os taurinos solteiros, hoje traz consigo uma energia de renovação. Você está fechando ciclos do passado e abrindo portas para novas possibilidades no amor. No entanto, é importante que você preste atenção a esses sinais que sua intuição lhe envia. Você pode conhecer duas pessoas que despertem seu interesse, mas nem todas terão as mesmas intenções. A carta da lua o alerta sobre possíveis enganos, então você deve ser cauteloso e observar cuidadosamente as ações daqueles que se aproximam de você. Este é um momento para você tomar seu tempo antes de tomar decisões no amor. Não tenha pressa, touro. Embora a tentação de se precipitar em novas experiências amorosas possa ser forte, lembre-se de que é crucial escolher sabiamente. Ouça seu coração, mas também confie em sua intuição, que hoje se apresenta como um guia infalível. No final, você descobrirá que o amor verdadeiro é aquele que é construído com sinceridade e respeito mútuo, e esse é o tipo de relacionamento que você está destinado a encontrar. A mensagem para você no amor é clara. O que não te mata te fortalece. Os testes que você superou em seus relacionamentos serviram para preparar o terreno para um amor mais profundo e duradouro. Se você está em um relacionamento, este é um dia para reafirmar seu compromisso, enquanto se você está solteiro, é hora de se abrir para novas possibilidades com a certeza de que o universo tem algo maravilhoso reservado para você. No trabalho No local de trabalho, Touro, hoje é um dia em que você sentirá uma mudança significativa. Após um período de incertezas e desafios, você finalmente consegue encontrar seu lugar. O as de copas em sua leitura indica um novo começo, um que permitirá que você aproveite seu trabalho de uma forma que talvez não tenha experimentado antes. Este é um momento em que você pode se sentir verdadeiramente satisfeito com o que faz, sabendo que superou obstáculos e que agora está em um ambiente que lhe fornece a estabilidade de que precisa. Se você tem enfrentado dificuldades no trabalho, hoje é um bom dia para resolvê-las. A energia de equilíbrio que o acompanha sugere que as coisas começarão a fluir mais suavemente e que problemas que antes o preocupavam estão começando a ser resolvidos. Você pode receber reconhecimento por seus esforços ou receber novas responsabilidades que lhe permitirão demonstrar seu potencial máximo. Mantenha uma atitude positiva e esteja aberto a oportunidades que possam surgir. Também é um bom dia para refletir sobre sua carreira de longo prazo. Você está no caminho que realmente quer. Se a resposta for sim, então siga em frente com confiança. Se não, hoje é um bom momento para considerar uma mudança de direção. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave e que seu bem-estar pessoal é tão importante quanto seu sucesso profissional. Não hesite em buscar um caminho que ofereça ambos. Em suma, o trabalho hoje oferece a você a oportunidade de avançar em direção a um futuro mais estável e gratificante. As estrelas estão a seu favor e este é um bom momento para tomar decisões importantes. Confie na sua intuição e na sua experiência e não hesite em dar passos ousados em direção a OS, seus objetivos. O universo está do seu lado, touro. E tudo indica que você está no limiar de um período de grande sucesso e satisfação no trabalho. Saúde. Quanto à sua saúde, touro, hoje é um dia em que o equilíbrio interno se refletirá em seu bem-estar físico e emocional. Depois de um tempo em que você pode ter sentido tensão e estresse acumulado, você finalmente se encontra em um estado de maior tranquilidade. É como se as energias tivessem se alinhado para lhe dar a paz que você estava procurando, e isso se manifestará em uma sensação de bem-estar geral. É um bom momento para prestar atenção ao seu corpo e dar a ele o que ele precisa para manter esse estado de harmonia. Considere incorporar práticas que o ajudem a manter o equilíbrio, como meditação, yoga, ou simplesmente tirar um tempo para se desconectar e relaxar. A serenidade que você experimenta hoje é um sinal de que você está no caminho certo, e é importante que você continue a cuidar de si mesmo para manter esse estado de bem-estar. Além disso, é um dia ideal para rever seus hábitos e certificar-se de que eles estão alinhados com seu bem-estar. Se você tem negligenciado algum aspecto de sua saúde, hoje é o dia para fazer ajustes. Isso pode incluir melhorar sua dieta, aumentar sua atividade física, ou simplesmente certificar-se de que está dormindo o suficiente. Lembre-se de que a saúde é a base sobre a qual todos os outros aspectos de sua vida são construídos, e é fundamental que você cuide bem dela. Por fim, preste atenção à sua saúde emocional. O estresse e os conflitos que você pode ter vivenciado no passado deixaram sua marca, e é importante reservar um tempo para se curar. Se você sente que ainda há emoções não resolvidas, encontre maneiras de processá-las e liberá-las. Hoje é um dia para se curar, tanto física quanto emocionalmente, e para garantir que você esteja no melhor estado possível para enfrentar os desafios que podem surgir no futuro. Família e amigos Na frente familiar, touro, hoje é um dia em que a harmonia e a compreensão prevalecem. As energias Yin e Yang ao seu redor sugerem que você finalmente encontrou equilíbrio em seus relacionamentos familiares, após um período de possíveis tensões ou mal-entendidos. Este é um momento para aproveitar a paz e a serenidade que você trabalhou tanto para alcançar e para fortalecer os laços com seus entes queridos. Você pode ter conversas importantes com familiares hoje que permitirão que você resolva quaisquer conflitos pendentes. A comunicação será fundamental, e você pode se surpreender ao descobrir que os outros estão mais dispostos a ouvir e se comprometer do que você esperava. Este é um dia para curar feridas e construir um ambiente de apoio mútuo que beneficie a todos. Também é um bom dia para passar tempo de qualidade com seus entes queridos. Seja uma refeição em família, um passeio ou simplesmente um momento de conversa, aproveitar esses momentos permitirá que você fortaleça os laços que os unem. A energia de equilíbrio que o acompanha hoje tornará esses momentos especialmente gratificantes, e você se sentirá mais próximo de sua família do que nunca. Por fim, este é um dia para lembrar a importância da família em sua vida. Embora os desafios sempre estejam presentes, hoje você é lembrado de que a união e o apoio da família são fundamentais para seu bem-estar. Certifique-se de expressar sua gratidão e estar lá para aqueles que você ama. Este é um dia para celebrar o amor e o apoio que sua família lhe dá, e para fortalecer os laços que o sustentam em tempos difíceis. Compatibilidade Hoje, touro, você sentirá uma conexão especial com os signos de Virgem e Capricórnio. Esses signos de Terra, assim como você, valorizam a estabilidade e o equilíbrio, o que fará com que suas energias se alinhem harmoniosamente com você hoje. Se você tem algum virginiano ou capricorniano em sua vida, este é um dia ideal para fortalecer esses laços, seja na esfera pessoal, profissional ou romântica. O pragmatismo e a lealdade deles ressoarão fortemente com sua própria energia, criando um ambiente de colaboração e compreensão mútua. Você também encontrará uma afinidade particular com câncer e peixes, signos de água que hoje lhe darão uma dose extra de sensibilidade e empatia. Essas conexões permitirão que você se aprofunde mais nas emoções e explore aspectos mais intuitivos de seus relacionamentos. Os signos de água ajudarão você a se sintonizar com seus sentimentos mais profundos, oferecendo uma perspectiva diferente que pode enriquecer suas interações. No entanto, você pode sentir alguma tensão com signos de fogo, como Ares e Leão. Esses signos tendem a ser mais impulsivos e energéticos, o que pode entrar em choque com sua necessidade de calma e estabilidade hoje. É importante que você mantenha a calma e busque o equilíbrio nessas interações, evitando conflitos desnecessários. Lembre-se de que cada signo tem sua própria maneira de ver o mundo, e hoje é um bom dia para praticar tolerância e compreensão. Quanto a Aos e signos de ar, como gêmeos e aquário, você pode se sentir inspirado por suas ideias inovadoras e visão do futuro hoje. Embora suas abordagens possam ser muito diferentes das suas, você descobrirá que suas perspectivas oferecem a você uma nova maneira de ver as coisas, o que pode ser muito benéfico tanto pessoal quanto profissionalmente. Mantenha a mente aberta e permita que essas interações o levem a explorar novos caminhos. Sua cor da sorte hoje. A cor que acompanha você hoje, touro, é o branco, um símbolo de pureza e clareza. Essa cor ajudará você a manter a paz e a serenidade necessárias para navegar o dia com facilidade. O branco conecta você com aquele sentimento de renovação e equilíbrio que predomina em sua leitura, permitindo que você veja as coisas com clareza e foco. A frase do dia. O equilíbrio que você busca está dentro de você. E hoje o universo te revela com clareza. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!